Beleza, vamos ocupar aqui também. Orgulho de Massamune. Essa lâmina pirata oriental cuja letalidade do fio é incomparável transmite ao novo portador uma porção do poder e da habilidade do antigo. Dando perfurante mais 100, força da arma em 5%, feitiço vinculado a rajada de vento. Muito bom. E o Marco que faz o que pra mim? Ah, deixa eu recrutar Bucentauros e Escravos. Ok. Então a gente coloca aqui... Crescimento... Guarnição... Opa! A gente pode montar no Grande Tauros, level 18, próximo nível. Muito bom. Coloca isso aqui para reduzir ainda mais o tempo de construção na província. Não sei se vai afetar... É, de 3V para 2 agora. Esse aqui também... De 3V para 2. Preciso. Preciso. Eles vão terminar. Essa arma pode ir para você aqui, José. É uma arma boa. Só queria parar de receber 300 sacos pra gente poder recrutar alguma coisa Aí já dou uma bizoiada Ainda bem que a rebelião apareceu aqui na orcha esfolada Aí já posso estar preparado Snid saiu correndo pra saquear Malus começou a me saquear também Salvamos, velho Vem, velho Sim, eu vou destruir o poder, por favor 300 sacos, mas minha ainda tá positiva porque acho que terminou de construir um marco na outra província Então esse aqui tem uma transmutação em chumbo Bate aqui nessa rebelião Felizmente eu não alcanço ali a parada, mas eu posso saquear E ganhar aí alguma coisa Vamos montar nesse Grande Taurus que a gente vai ganhar a habilidade de fogo e o sopro de fogo também, que é muito bom É um monte de dragão, é uma adornada conforme os padrões de escamas dracônicas, permitindo ao portador repelir chamas encarecentes e rachadas de fogo Não tem inscrição do Grande Taurus Mas dá pra vocês verem mais ou menos como é que ele é aqui É uma mantícula bem diferente, é um modelo único Monte Moira Nossa, 1250 de renda Eu realmente quero isso aqui Caraca, isso aqui salvaria muito a minha vida No quesito econômico Vou pegar 3 orcs escravos aqui pra dar uma força A verdade é interessante construir um marco, eu não sei porque minha renda subiu tanto É, aqui já tem o Urzeg, que é um problema por si só Ele tem orcos grandão agora no exército dele Tá, o Urzeg não estava aqui antes Então o Gringor está com aproximadamente 5 a 6 exércitos Aparentemente Talvez Daqui a pouco o Zatan ta indo lá, chutar todo mundo, fica tranquilo Ah eu vim aqui agora joao Joao João Esse negócio que você falou feio em Opa! Vamos lá defender a Forteza de Vorag então e eu já volto aí. O foda é o Saigur que esses caras tem, velho. O Saigur me fodeu. Estabas prontos! A gente vai sair! A gente vai sair! Encontre todos os mortais! Como que eu vou usar os devastadores aqui, se é uma rampa, mas... Assim, a gente vai ter um bônus de high ground, mas... sei lá... Torcer pra que eu consiga acertar eles, sei lá, por cima, não sei... Se eu fizer um bloquinho, eu consigo acertar eles pelos lados aqui, ó... Tá aí, perfeito. A Guarda Infernal vai ficar... Apostas por aí também... Faz o bloquinho... Parabéns-nos, Infernal... Vira-se à sejoules... Vira-se à sejoules... Nos salvamos a Guarda Infernal! Parabéns-nos! Parabéns-nos, gente! Se eles encostar no gigante eles matam. Vamos lá! Vai mirar no Saigor. Dá pra dar quase nada de dano nele. Se o Gork quiser! O nosso gigante e o Saigor roxo ficam da hora. Vamos acelerar até ele chegar onde estamos. Não deu pra dar quase nada de dano no Saigor. Os nossos canhões, no entanto, já estão atirando. Isso é bom. Muito bem! Se conseguir acertar a infantaria seria melhor ainda. Qualquer infantaria deles. Mudar o caminho direto agora! Um outro vai ser despoilado. Muita eles todos. Mudar em cima da sua alma. Acredita o sangue. A glória do carne do rei! Presta uma infelita! Os minotauros vindo aqui por baixo, bala neles Muita eles todos! Muita eles todos! Nenhum tiro tá ótimo Canhão me fodeu Eu achei que ele tava atirando lá atrás Obliterate eles! Indivíduos! Vem rápido! Vem rápido! Para os caos do caos Todos serão despoilados O minotauros já foram colocados para correr Precisa toda a água Vem rápido! Eu sou um braço! Precisa! Muito rápido! Muita eles todos! Muitos! 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 Vamos ver o seu plano! Não se torne! Não se torne! Não se torne! Trê-me do o meu lado! Calma lá que as coisas não é assim não Beleza, vou botar mais um deles para correr aqui Só fica quietinho e deixa os devastadores fazer o trabalho deles Ah, já ele deu host E aí Heorin, obrigado pelo host, sejam bem-vindos A janela dele já caiu É, hoje você deu host e você não deu raid, o alerta é diferente Não, você deu host, velho Vamos lá Já tá host... A fortaleza é host, não há nada Tira, sejam bem Tira, sejam bem Tira, sejam bem Tira, sejam bem É estranho que esse alerta eu quase nunca escuto Minotauros vindo aqui Até parece que eu ia atirar Caraca, a gente deitou os caras aqui nessa defesa Sem querer falar nada, mas A gente deitou os malucos nessa defesa Estou impressionado Ainda não achei que ia dar tão bom Chaos começa Rápido E aí eu fingi que eu tomei susto Vai rápido Vai matar eles Muita rápido Muita rápido Rápido Vem suas mãos Muita rápido Nergos, estrelas Muita rápido Sabe a diferença de rei e de host? Cara, pra mim é só o alerta Mas faz a mesma coisa Muita 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 Chuta esse estouro de volta Vem o gigante que tá paradão ali Vem o gigante que tá paradão ali Muita 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 Faz mais sentido Muita 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 Tentar não é o suficiente. Vamos ali atacar aquele gigante que está paradão no portão. Pelo menos já achei um método de defender bom com os anéis do caos quando você está com desvantagem numérica. Mas pra minha sorte o Cyborg deles não está tirando, então ajudou bastante. Viciando com o Zayder King isso vai ter que no jogo de Star Wars... Percebi! Já estava o tempo de jogar essa aqui porque estava arrumando minha coletânea, tinha uns bugs nela. Mas agora está tudo certo. Chamei a atenção do gigante e agora sobe. Sobe porque ele vai tomar bala. Conex. Conex. Virem indo! Conex. 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 Conex... Asp running... Eu queria muito derrubar esse gigante aí, mas acho que não vai dar, não vai dar, infelizmente, mas a fortaleza continua sendo nossa Vitória heróica, só os devastadores mataram, eles ganharam a batalha, vamos sacrificar para ganhar mais dinheiro Brabo Mais ululantes, vamos acabar agora essa guerra com o Snitch de uma vez por todas que eu não aguento mais, maluco Se bem que ainda tem um exército dele que está fugitivo, agora a gente tem montaria, vamos lá Aqui não tem muralha? Hummm Ok Achei que tinha uma barata voadora pela tela de mosquito, sei lá, tem que ficar atento Aqui tem muitas glórias Para um caos, não! Provavelmente eles tem aquele negócio de explosão dimensional, perigoso A corte de rachute fica aqui Opa Aqui O mago fica aqui Aqui Deixa eu ver essa montaria aí direito agora, meu consagrado O que você ganhou? Um chifre deveras bem grande hein, ô Zatan Zatan, sei lá como você prefere que eu te chame Um chifre bem grande que essa montaria possui É diretamente do inferno esse bicho aqui Vamos lá pegar aquela catapulta ali já A gente ganha essa magia A gente ganha essa magia, ué, falou que ele ganha a magia e tem que precisar de fogo? Ah não, é só para tirar a resistência de fogo esse cara Beleza Inferno, caos, como você quiser chamar velho Vem de lá Vem de lá Vem de lá Vem de lá Segura a emoção dos ratos aí Segura a emoção dos ratos aí Vem de lá O que eu fiz bicho Agora essa magia fica top de usar Vou montar ele aí Explodam todos estes atos! Explodam todos estes! Apenas o meu inimigo! Eu pergunto as minhas forças! Apenas o meu inimigo! O que é isso? Pense! Pense! Tentam os cães! Sabe o que está acontecendo? Cabe o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Oblíte! Todos os cães estão vendendo! Ajuda a te dar? Vem aqui! Ajuda a te dar! Ajuda a te dar! E a sua vida é a sua vida! Porra, maldito! O poder do Senhor! O poder do Senhor! O poder do Senhor! O poder do Senhor! Eu estou a tecla! Seus magias mortais não são nada! Se você quiser, o poder do Senhor está a tecla! É o poder do Senhor! Mais um aniquilar aqui Pegue o restinho da unidade de catapulta deles, maravilhoso Ganhar um pode continuar a perseguição sinistra aí E lá vai eles Ufa, quase perdi uma guarda infernal aqui Nossa velho Esses aqui eu não entendi muito bem O que é uma bola de fogo? Deixa eu ver Voa aí meu querido É tipo isso É o Grombring do BR e tem o Crusader Kings Eu quero pegar esse cara aqui que eu acho que ele é do outro exército Da lado de fora Isso, boa 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 Esse engenheiro aqui eu acho que é da guarnição Então não vai fazer diferença se matar ele ou não Porque eu estou atacando a cidade Na maior dúvida a gente mata Mais algum general que está perdido aí? Não Nós já está lá atrás Acerte elas Qualquer coisa que for exército do lado de fora aqui eu estou aceitando Caraca, um canhão matou 260 Matou os 93 Hummm Eles estão meio longe da linha Talvez eu alcance com o Zatã Para dar um aniquilar Vamos ver Vamos Zatã Vamos Zatã Vamos Zatã Alcance-os imediatamente Calma lá Calma lá Agora é muita tensão aqui Atenção para a aniquilação Aniquilar Só fez todo mundo cair no chão Mas não matou ninguém Esperava mais Pegou certinho Velho Ah, a pergunta que eu faço aqui é Como que o Zatã não queimou a bunda montando esse bicho Velho Essa é a pergunta que eu faço Beleza Vamos aqui ocupar também Espada da carneficina Uma espada atingida de vermelho para que haja a carneficina sempre que for brandida, pois diversos inimigos cairão com um único golpe fatal Atacar corpo a corpo mais 12 e força da arma mais 6% Ok Meu mago pode colocar... espalhar corrupção para me ajudar Aqui agora pode colocar ordem público corrupção Floreza assombrada guarnição Madeireira E repara a cidade Aqui pode ir para o level 3 Agora a gente ganhou bastante dinheiro Estrada já tem Então vamos colocar Aumentaria o declínio O declínio não vai me ajudar muito neste momento Que ainda é extremamente necessário Falou Reori, bom descanso Valeu pela rede aí Ahn Põe esse aqui vai ordem público crescimento É bom que estabiliza rápido e passa corrupção para todas as outras regiões Sim Minha ruínia tem poder! Minha ruínia tem poder! Sim! É verdade! Sim! É verdade! Sim! É verdade! Sim! Inclusive Sim! Sumiu o botão dos escravos? Não era esse Sumiu o botão do... De ganhar o bônus dos escravos lá E... Achamos um bug Que triste, velho Espero que volte depois, sei lá O que aconteceu Só teria que reportar Aqui em Royce Flores tem mordição já, né? Ufa, tá bom Que é pra só rebeliar agora ali Vou ter que fazer um pacto na agressão com esse Malus, velho Ele vai mexer o saco, cara Aqui eu vou tentar defender aqui do Urzeg Vai ser difícil, mas... Vamos tentar Se a noite estivesse em guerra, provavelmente ele teria atacado Aqui a gente não vai ter aquele High Ground maravilhoso que teve na outra A gente também tem três entradas Hum... O canhão aqui seria bom Porque aqui é bastante espaçoso pra gente não dizer onde eles vão atacar mais Aí eu posso deixar o outro... Vou deixar os dois, ela vai no lugar, por enquanto Aí dependendo eu vou virando eles Pra onde eu precisar Vou tentar defender um pouco na frente da linha, né? Pra quando eles virem com muita unidade Eles não conseguirem conquistar a parada aí E aí Por que a parte ruim dos anãos do caso é que eles não têm aquela resistência à magia que os anãos normais têm naturalmente, por serem anãos? Ah... Guarda Infernal Eu vou ter que esperar pra ver como é que vai estar a situação deles aí Pra gente colocar vocês em algum lugar específico E é isso, vamo lá Vou acelerar pra eles terem tempo de chegar aqui perto Vou acelerar pra eles terem tempo de chegar aqui perto É uma opção boa também Seria... Defender de alguma forma Que eu possuisi colocar os Devastadores aqui do lado Seria bem melhor do que deixar eles atirando de frente Eles vão virar aqui, certo? Virando aqui eles vão ter que esbarrar numa unidade que tem aqui, ó E aí aqui eu coloco dois Devastadores E aí aqui eu coloco dois Devastadores Para limpar a seja lá o que eles estiverem trazendo aqui Aí compensa a falta de canhão, pelo menos Pode voltar a acelerar Pode voltar a acelerar O maior problema vai ser o Urzeg Aqui também daria pra fazer alguma coisa parecida A gente põe o... Um Goblin aqui Devastador aqui Devastador aqui Devastador aqui Dois canhão das laterais Aqui o canhão da conta velho Dois canhões de chama atirando Seja lá o que eles trazerem a gente da conta Vou até deixar sem atirar por enquanto Pra pegar o tiro perfeito Deixar mais fechado aqui pra... Evitar de tomar tiro de graça O que que tá vindo aqui grandão O que que tá vindo aqui grandão? Ó... Vou atirar Cada um em um Sucesso É preciso que eles acertem o tiro né gente Tá, esses aí já eram Próximo Ele tomaram uma sala evada de graça aqui Próximo Próximo Uma sala evada já era suficiente pra fazer isso aqui com ele Não ainda? Mais um então Ah, não quero gastar munição com você não Eu vou deixar... A parada atirando aqui mesmo Obliterate-os Arqueiros É interessante matar O canhão virou de costas Quando eu mandei para ele atirar eu não faço ideia Arqueiros é interessante matar Para os deus caos Mais um grandão vindo aqui Esclarecer a glória da minha Beleza Cabeu de Deus Carriadores Caos Até eles Elas marrem Elas marrem Ninguém vai ser desprezado! Vá para os caos! 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 Estou tomando tiro de uns arqueiros aqui, mas não tenho o que fazer. Guar para os caos! Os caos! Prontos que saíram para os caos! Podemos fugir! Had! Vá para os caos! Os rapazes no fundo, arqueiros. Não se divide! A gente não segue o pecado! A gente não segue as suas famílias! Muita todos! A gente vai lá! A gente vai lá! Tome suas demandas! Quais que os mercados estão a te dar? A gente vai lá! A gente vai lá! Tem dois arquivos lá atrás deles que é bom a gente matar também. Vou ajudar aqui vocês. Acesso de javaleiros. Lá vem magia do Urzel. Ele chegou. Lá vem magia do Chaios. Retiramos os deuses. Nome seu design. Lá vem magia do Chaios. Lá vem magia do Chaios. Lá vem magia do Chaios. Abatidora-os! Ajeita em alguns minhas fracos. Lá vem magia do Chaios. � Bengais, elas para fora. Ajeitam! Abatidora-os! Healthcare-os. ilgili. Olha lá-os que tem demil javaleiros. Ajeita, nós para pé, para Seth Godudim. Glória! Muito bem, move rápido! Diga-os todos! Tremble, mortos! Correndo! Correndo! Olhe os pensamentos! Veja-os! Tive-nos glória! Move rápido! Tive-se o meu canhão! Individuos! Correndo! Para o caos do caos! Correndo! Grande glória! Então, só deixe-a o meu canhão! Correndo! Individuos! Seis de sangue! Eu vou tentar levar esse cara aqui para o meio também Essa guarda infernal Mas tem bastante gente deles! Individuos! Agora que não estou conseguindo usar direito aqui meus projéteis! Eu não vou ser despoilado! Heos Warriors! Meu deus chamam! Heos Warriors! Tive-me! Polo de vocês dois da próxima aqui! Cada munição de vocês mesmo! Polo de vocês do incidemato! Polo de vocês dois da próxima aqui! Eu acho que a guarda infernal assume aqui! Daqui a guarda infernal assume aqui! Pelo deus avançar aqui! Vocês voltar aqui! Pelo deus! Muita! Acertei a slauta! Vamos acertar o Urzeg ali Cumprem suas mãos! Vem! Acertem todos os mortos! O mundo vai destruir! Vem a sua demanda! Para o Heoscorpus! O mundo vai destruir! A gente está combinado aqui Mas mataram bem ainda, matou 300 cada um A guarda infernal vai demorar um pouquinho para ceder, isso com certeza A guarda infernal vai demorar um pouquinho para ceder, isso com certeza Desse lado aqui a gente... Conseguimos chutar todo mundo, isso é bom Traz um Devastador aqui, para o meio Para tentar matar mais gente Deixar todos os mortos Deixar agora os Devastadores em tiro livre até chegar em cor para cor mesmo Tudo será despoilado Chaos Tira eles todos! Escuta eles! Escuta eles! Obliterate eles! Escuta eles! derecha os mortos! Escuta eles! Escuta eles! Escuta os mortos! Não de citizenados! A gente está morrendo! Escuta os mortos! Escuta seus fãs! Escuta o terminão! Escuta o 우x! Não é tento! Orzang está com mira livre aqui? Sim! Eles vão, Sr. Calvão! Nós tornamos os deuses! Morra, Orzang! Orzang! O level você não ganha! Agora é o nosso tempo! Diga-lhes muitas glórias! Correndo, agora é o nosso tempo! Eles vão secapar! Mufant, eles vão cair! Diga-lhes a matemática! E nós, guerreiros! Muitos, o mundo vai cair! Mais uns corpos para a pilha aí! Na linha de frente! Eu vou atirar! Todos os mortos! Atirem suas mãos! Atirem seus 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 mãos! Atirem suas mãos! Amor em seu profundidade! Atirem seus mãos! O Lorde Infernal está bravo. 70, 100 kills seguraram o que deu. Mas ainda estamos lutando. Só acaba quando o jogo fala que acaba. Desistir jamais. Eu sei que vou perder, mas é questão de machucar o máximo possível. Deixar a galera parada. Muitos quase correndo aqui. Acabou a munição e deu uma porrada. Acabou. Talvez. Acabou. Tá bom demais gente. Mataram pra caralho. Mataram quase 2000 orcs. Vocês mataram 2000 orcs. 2200 orcs vocês mataram. Parabéns. Porra. Ok. Perdi meu recurso do mármore. Que dava bastante dinheiro. Mas ainda está positivo. Eles estavam cercando e estavam positivos. Então tudo certo. Daqui a pouco quando o ataque começa velho. Espero que vocês estejam prontos. Espero que vocês estejam prontos. Tchau. 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 A rebelião é vindo atrás da gente. Só deixa eu ver se eu consigo matar essa rebelião aqui. Perfeito. Músculos talentosos. O grupo de generais resolveu brigar compositores famosos a salestarem no exército. Isso foi um choque para os músculos envolvidos, mas foi um sucesso absoluto para as tropas, que agora marcham com vigor inédito. O alcance de movimento do exército aumentou. Muito bom. Ele não vai querer fazer a cor comercial comigo, nem fudendo. Deixa eu botar esse ponto aqui para o carinha aqui. O trazedor, trazedor, posso falar desse? Trazedor, sei lá. Trazedor de destinos sombrios. Zatan e a sua infâmia procedem por Mirias. E a visão das suas víus máquinas de guerra no horizonte excede todos os rumores. Ele vai ajudar a artilharia e o exército inteiro dele causa medo agora. Nossa, velho. Nossa, velho. Põe a transmutação final. Vou salvar aqui agora.